Esse aqui é o chalé da Heide, vou mostrar pra vocês, ele tem o cuquinho e também toca 12 melodias folclóricas alemãs em cada hora. É lindo, é delicado o cuquinho, pode ouvir o som da cachoeira atrás. Ele tem sensor, quando você apagar a luz do ambiente ele vai dormir. Tem ajuste também de volume de som. É isso aí. É isso aí.